E a subcomissão da Câmara dos Deputados que acompanha a produção de leite promove uma audiência pública na próxima quinta-feira, dia 14, para discutir os resultados do programa Mais Leite Saudável. O programa que foi criado em 2015 permite que os participantes se beneficiem de um crédito presumido que dá desconto na contribuição para o PIS-PASEP e COFINS. Para receber o benefício, os produtores devem apresentar ao Ministério da Agricultura um projeto de investimento para melhorar a qualidade e a produtividade do leite. A subcomissão é vinculada à Comissão da Agricultura e Pecuária, precedida pela deputada Ana Paula Leão, do Progressistas de Minas Gerais, que solicitou o debate desta semana. Ela afirma que o decreto que criou o programa elege o produtor do leite como seu destinatário material final. Entretanto, diz a deputada, no campo, os benefícios não são percebidos ou, ao menos, os efeitos são singelos frentes ao valor destinado a esses projetos de realização de investimento. Segundo a deputada, essa política de apoio ao produtor de leite precisa aprimorar o processo de análise e aprovação de projetos e também a sistemática de controle e fiscalização. A audiência acontece na Câmara dos Deputados, como eu disse, no próximo dia 14, a partir das 10 horas da manhã e pode ser acompanhada pelo YouTube, na página da Câmara dos Deputados.